Idosos, crianças e pessoas com problemas de saúde. A reclamação era uma só, o atraso do ferro com destino a Pinheiro. A embarcação da empresa Serve Porto deveria ter embarcado às 18, mas segundo os passageiros, atrasou três horas. Velha de 61 anos para estar aqui nesse desespero aí, isso aí não está certo com esse ferro quebrado e eles querendo para a gente entrar nele. Pessoas que passaram horas e horas fazendo hemodiálise e tinha crianças de colo, lactantes, pessoas lactantes, eles estão obrigando, realmente obrigando para as pessoas entrarmos dentro daquele ferro. Isso é uma falta de respeito muito grande, é inadmissível isso. José Mendes já estava exausto dentro desta ambulância. É difícil demais para a gente que está doente, né? Não pode esperar com vontade de chegar em casa, mas a gente mora em Carutapela, é difícil demais. Nesta outra ambulância, 16 pacientes que fazem hemodiálise em São Luís também aguardavam. Esta mulher diz que os passageiros não foram comunicados pelo responsável da Serve Porto, o que estaria acontecendo. Só por pessoas mesmo daqui, os passageiros que disseram para a gente que o ferro estava quebrado, mas eles não disseram nada. A gente andou por aqui para ver se olhava algum marinheiro, para pegar alguma informação, acho que ele estava tudo escondido. A polícia militar esteve no local para conter a situação. Por volta das 21 horas, os passageiros, enfim, embarcaram. A hora disse que ia botar outro ferro para poder viajar e com esse descarregado, para a gente poder ir. A gente concordou para botar outro ferro para se viajar. A gente quer viajar, mas nesse podre que está, não tem condição. Nós tentamos conversar com um dos responsáveis pela empresa, mas ninguém quis se pronunciar.